Pô, você sabia que cai em média mais de duas questões de sistema de equações por ano na prova do Enem? E você ainda tem dificuldade nisso? Então esse vídeo é especialmente para você, para sanar de vez essas dúvidas e aí nós vamos conseguir acertar essas duas questões que caem ali por ano na provinha do Enem. Um tema como esse é extremamente importante da gente estudar com bastante calma porque uma incidência de, em média, duas questões por ano é muito alta. São duas questões ali que podem alavancar a sua nota, deixar seu resultado melhor ali na prova do Enem. Então não pode deixar isso de lado, não pode negligenciar esse tema. Na aula de hoje a gente vai aprender um dos métodos de resolução de um sistema de equações que é o método da adição. É um método que ele ajuda a resolver mais facilmente ali alguns sistemas e esse método vai ser o que a gente vai focar aqui no vídeo de hoje. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e não deixe de aproveitar o nosso curso semanal gratuito que acontece toda segunda-feira às 7 horas da noite. Se inscreve e fica atento, toda segunda às 7 horas da noite nós temos uma aula imperdível 100% focada no Enem que com certeza vai te ajudar a melhorar a sua nota. Então bora para a aula! Galera, nessa aula a gente vai focar mais no método da adição. Se você quiser estudar outros métodos, a gente tem a oportunidade de estudar no nosso preparatório e o link está aqui na descrição. Mas vamos focar nesse método aqui. Ele, quando bem usado, pode fazer ganhar muito tempo ali na prova e é muito interessante da gente resolver algumas questões com ele. Beleza? Então, galera, vamos pensar. Por que esse método chama método da adição? Num sistema de equações nós temos duas equações. O método da adição consiste num método em que a gente soma essas duas equações. Beleza? A gente faz isso com o objetivo de cancelar uma das incógnitas. Porque ali nós temos duas equações com duas incógnitas e com os métodos que a gente tem de resolução de equação a gente não consegue resolver da forma que está ali. Então a gente usa o método da adição para sumir com uma das incógnitas e conseguir resolver com uma só. Para a gente aplicar o método da adição, a gente precisa de termos opostos aparecendo nas duas equações. O que são termos opostos? Vou colocar aqui alguns exemplos. 3x e menos 3x. y e menos y. São termos opostos. Menos 2x e 2x. Beleza? E aí, olhem para essa primeira equação. Tem termos opostos ali? Não tem. E aí, nesse método, a gente faz aparecer um termo oposto. Dê uma olhada e tente pensar sozinho o que você poderia fazer para aparecer algum termo oposto nas duas equações. Saca só. Se a gente multiplicar essa segunda equação por 2, olha o que vai acontecer. x mais 2y é igual a 6. E a gente pode multiplicar por 2, porque isso é uma equação. Desde que a gente multiplique todos os termos, não tem problema nenhum. A gente vai manter a igualdade inicialmente dada ali na primeira equação. Então, é super de boa de multiplicar todo mundo por 2. Então, 4x menos 2y é igual a menos 16. Apareceram termos opostos? Agora sim, o 2y e o menos 2y. E o que a gente faz? Soma as duas equações. Daí o nome e método da adição. Somando aqui, 5x. 2y menos 2y cancela. Zero. É igual a menos 10. 5x é igual a menos 10. x é igual a menos 2. Se lá na prova do Enem o exercício estiver perguntando alguma coisa relacionada à incógnita x, você acabou o seu exercício aqui. Mas pode ser que ainda apareça algo relacionado à segunda incógnita, que é o y ali. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse x aqui, que a gente descobriu. A gente descobriu que x é menos 2. E substituir em alguma das duas equações ali do sistema original. Eu vou substituir aqui, nessa aqui. Então, olha o que vai acontecer. Vai ficar menos 2 mais 2y é igual a 6. Troquei o x por menos 2, já que eu já descobri o valor do x. Então, 2y é igual a 8. y é igual a 4. Pronto. Descobrimos o valor de x e o valor de y, que forma aqui um par ordenado, x e y, par ordenado, que é a solução desse sistema aqui, menos 2 e 4. Aí, você pode pensar, pô, sempre eu vou conseguir multiplicar uma das duas equações por um valor e já vou conseguir aplicar o método da adição? Nem sempre. Deem uma olhada nesse segundo exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, não existe um valor só que eu multiplique ou a equação de cima ou a de baixo que faça com que apareçam termos opostos. Então, aqui, como a gente vai lidar com isso? A gente vai ter que multiplicar de cima por um valor, e a de baixo por outro. Saca só. Uma alternativa é multiplicar a de cima por 5 e a de baixo por 3. Deixando claro, gente, que existem outras alternativas que eu não usei em nenhum dos dois sistemas. Então, aqui vai ficar como? 45x multiplicando todo mundo por 5 menos 15y é igual a 150. Aqui, multiplicando todo mundo por 3, 6x mais 15y é igual a 3. E aí, agora que os termos opostos apareceram, a gente soma as duas equações pelo método da adição. Somando aqui, 51x, o y foi com Deus, foi embora. Tchau, tchau. Aqui é igual a 153. E, galera, 153 dividido por 51, o x é igual a 3. Encontrado o valor de x aqui, x igual a 3, eu posso escolher qualquer uma das duas equações para substituir esse valor. Vou escolher essa aqui. Vou substituir nessa segunda equação o x por 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais 5y é igual a 1. Então, 5y aqui vai dar 6. Quando for para o outro lado da equação, fica menos 6. Então, 5y é igual a menos 5. y é igual a menos 1. Pronto. Encontramos de novo a solução desse sistema, um valor de x e um valor de y. E agora você deve estar se perguntando, pô, mas como que isso aparece para mim no Enem? Vai aparecer um sistema para eu resolver? Não vai ser bem assim, né? Quem dera, acho que seria mais fácil. Bora dar uma olhadinha como que isso cai no Enem? Mas antes, se você tem interesse em se preparar para a prova do Enem com conteúdo 100% voltado para ela, um conteúdo pensado exatamente do jeito que vai cair na sua prova, é só se inscrever no nosso preparatório, o link está aqui na descrição. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão do Enem? É uma questão do Enem de 2023. Enem regular. Olha só. O metrô de um município oferece dois tipos de tickets com coloração diferentes, azul e vermelho, sendo vendidos em cartelas, cada qual com 9 tickets da mesma cor e mesmo valor unitário. Duas cartelas de tickets azuis e uma cartela de tickets vermelhos são vendidas por R$ 32,40. Sabe-se que o preço de um ticket azul menos o preço de um ticket vermelho é igual ao preço de um ticket vermelho mais R$ 0,05. Então, tem várias informações aqui. Qual o preço em real de uma cartela de tickets vermelhos? Geralmente, galera, na prova, para você montar um sistema, você precisa de duas informações que vão virar duas equações. Então, o seu trabalho vai ser transformar o que está escrito ali em português em uma equação matemática. Na verdade, em duas equações que formam o seu sistema aqui nesse caso. Então, vamos tentar encontrar essas informações aqui juntos. A primeira informação está bem clara aqui, olha. Duas cartelas de tickets azuis e uma cartela de ticket vermelho são vendidas por R$ 32,40. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é que cada cartela tem nove tickets. Por quê? A segunda informação, vou colocar aqui de outra cor, ela diz respeito a um ticket e não sobre a cartela. Então, a gente precisa deixar as nossas equações escritas com relação à quantidade de tickets em cada uma das informações. Olha aqui a segunda. Sabe-se que o preço de um ticket azul menos o preço de um ticket vermelho é igual ao preço de um ticket vermelho mais R$ 0,05. Vamos escrever essas duas aqui. A primeira, duas cartelas de tickets azuis e uma cartela de tickets vermelhos são vendidas por R$ 32,40. Como cada cartela tem nove tickets, duas cartelas de tickets azuis têm 18 tickets. Então, 18 tickets azuis mais nove tickets vermelhos de uma cartela só, isso dá R$ 32,40. Essa é a informação que está ali em amarelo. Então, essa é a informação que está ali em amarelo. E agora, a gente vai pegar a informação que está em verde. Sabe-se que o preço de um ticket azul menos o preço de um ticket vermelho é igual ao preço de um ticket vermelho mais R$ 0,05. E essa aqui é a informação que está ali em verde. Pronto! Com essas duas informações em mão, a gente monta um sistema de equações que nós vamos resolver pelo método que aprendemos hoje, que é o método da adição. Antes de resolver, eu vou colocar essa letrinha aqui para o outro lado para que todas as letras fiquem de um lado da equação e os números do outro. É sempre importante dar uma organizada no seu sistema antes de sair resolvendo. Vai ficar 18A mais 9V. Na primeira linha, eu não vou mexer em nada. Então, continua do mesmo jeitinho a primeira linha. E aqui, quando eu passar esse V para o outro lado, ele vai ficar menos V, como já tinha menos V lá, menos 2V. Então, A menos 2V é igual a 0,05. Galera, do mesmo jeito que a gente pode multiplicar uma equação por um determinado valor, a gente pode dividir. E eu curto dividir as equações por algum valor para a gente conseguir trabalhar com números menores. Essa primeira equação é toda divisível por 9. Saca só. 18 dividido por 9 é 2, fica 2A. 9 dividido por 9 dá 1, então vai ficar só V. E 32,40 dividido por 9 é uma conta bem tranquila de fazer. Vamos fazê-la aqui no cantinho, olha. 32,4 dividido por 9 é a mesma coisa que 324 dividido por 90. Então, aqui vai dar 3, que dá 270. O resto aqui vai ser 54. Colocar vírgula e o 0, 6, resta o 0. Então, deu 3,6. Rapidinho a gente fez ali. Então, aqui 3,6. Aqui fica A menos 2V é igual a 0,05. E aí, agora a gente pode escolher o que a gente quer fazer, né? para aplicar o método da adição. Como eles pediram ali o preço do ticket vermelho, eu vou dar um jeito de eliminar a letra A, que é do ticket azul. E para isso, eu vou multiplicar essa segunda equação por menos 2. E aí, agora a gente vai resolver. Então, ó, 2A mais V é igual a 3,6 menos 2A menos 4V é igual a menos 0,1 ou 0,10. Tanto faz. E aí, aplicando o método da adição, isso aqui vai embora. Ficaremos com... Aqui, na verdade, é mais, né, gente? Então, ficaremos com 5V é igual a 3,5. Então, o ticket vermelho custa 0,7. Como uma cartela de tickets vermelhos tem 9 tickets vermelhos, é só fazer 9 vezes 0,7, que dá 6,3. Letra B. Galera, óbvio que o jeito que eu resolvi aqui foi muito mais calmo explicando cada uma das montagens das equações. No nosso curso, a gente aprende a fazer de uma forma mais rápida com a prática de modelos que já caíram no Enem. Porque se você entende os modelos, você pega uma questão dessa, identifica outras questões parecidas que você já fez. E aí, você consegue fazer com mais rapidez. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido a aula. Faz um favorzinho, deixa aquele like, se inscreve no canal. Não custa nada, não. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Até lá.